O GAECO e a Polícia Militar da região de Arassatuba fizeram uma operação hoje para desarticular uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. 15 pessoas foram presas. O SBT Interior acompanhou com exclusividade a prisão de uma das 14 líderes da principal facção criminosa que domina os presídios paulistas. A mulher tem 40 anos. Na casa dela foram encontradas anotações do tráfico de drogas e cartas com orientações de líderes da facção que estão presos. Tem algumas anotações lá, mas o conteúdo é melhor manter em sigilo porque a Polícia Civil vai ter que fazer o seu trabalho de investigação e verificar quais são os contatos, essas ligações. Ela é que fazia toda a articulação de comunicação e de dar ordens de como seria feito o tráfico para quem seria, nomear os outros que seriam mais diretos a ela. Enfim, era uma liderança bem fortalecida aqui na região. 150 policiais militares participaram da operação que teve o apoio do helicóptero Águia. Foram cumpridos 25 mandados de buscas e 15 pessoas foram presas na região de Arasatuba, interior de São Paulo. Foi uma desarticulação muito grande da facção na região nesse momento. Com isso, nós confiamos que um dos efeitos será a redução de outros crimes que andam conjugados ao tráfico entorpecente. Aí podemos ver o roubo, o furto, o próprio homicídio. A polícia também cumpriu mandados de prisão em outras cidades da região. Em Penápolis, oito pessoas foram presas, incluindo o chefe da organização criminosa. Já em Birigui, a PM conseguiu prender mais cinco. Três continuam foragidos. Nós identificamos durante esses meses da investigação que algumas lideranças da regional da área 18, como o PCC Cito, estavam aqui em Arasatuba e também em Penápolis. Alguns como função de disciplina, outros como função de transmitir salves, que são as comunicações da facção. Outras com diversas funções de relevância, que nós conseguimos identificar não só as funções desenvolvidas, mas como as pessoas, os criminosos encarregados disso. E todas essas pessoas foram presas na data de hoje. As investigações começaram há nove meses, depois que 22 criminosos foram presos em flagrante. Segundo o Ministério Público, eles atuavam de forma coordenada na distribuição de drogas na região. Nesse período, 200 quilos de maconha, crack e cocaína foram apreendidos. Hoje, a polícia localizou mais entorpecentes, além de computadores, celulares e cartas. São muitas cartas e muitas anotações que muitas, pelo que nós já percebemos, referem-se à comunicação entre presídios, a comunicação entre pessoas que estão presas e as pessoas que estavam em liberdade, já que a comunicação da facção, ela é via de regra ou por telefone, ou por celular, ou através de correspondência. Então, nós temos todo esse vasto material apreendido, São centenas e centenas de documentos que nós vamos nos debruçar agora sobre eles, fazendo um detalhamento de tudo isso, para que também seja utilizado como prova na ação penal que está por ser ajuizada na primeira vara de Penápolis.